O câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata os homens, ele só perde para câncer de pele. Então ele tem que ser visto como uma preocupação populacional, tanto para a parte pública como para a parte privada. Vale a pena investir em prevenção. A prevenção do câncer de próstata é razoavelmente simples. Então quando a gente fala que os homens com 50 anos tem que ir no urologista, eles tem que ir no urologista para serem examinados, fazerem um exame de toque, que é um exame super simples, que demora 30 segundos. Só isso? Só e acaba esse mito. Diferente de alguns tipos de tumores, como o de pulmão e o de bexiga, onde um dos principais fatores de risco é o cigarro, ou seja, há como preveni-lo, o câncer de próstata dificilmente pode ser prevenido. Alguns fatores como alimentação inadequada, com alto teor de gorduras e obesidade, são fortemente relacionados ao aumento de incidência do câncer de próstata. No entanto, outros hábitos, como cigarro ou como bebidas, não aumentam a incidência desse tipo de tumor. Os check-ups são usados como diagnóstico precoce, não como prevenção. A ideia de avaliar um homem todos os anos é que se esse homem foi diagnosticado com tumor de próstata, que esse diagnóstico seja feito o mais rápido possível, aumentando as chances dele de tratamento eficaz e de cura. A ideia de prevenção é evitar uma doença. No caso de câncer de próstata, é feito o diagnóstico precoce.